Case translúcido para o Super Nintendo, invenção da gringa, coisa da gringa, coisa fina, 97, 97 doletas, só que aqui 97 é 97 vezes 6 ou mais, lá 97 é 97 né jovem, então embora seja muito legal, muito lindo, modernize o melhor videogame que já existiu, o preço não é brincadeira para se pagar, é grana, mas se a gente gasta um saco de dinheiro com o cartuchão overdrive, é capaz que fiquemos tentados a gastar um saco de dinheiro para comprar o Case Clear Shell, que foi um retrobrite tão bem feito que ficou transparente, é meu jovem, 97 doleta seu envio, vai encarar? Tchau